Olá, nesse vídeo nós vamos apresentar o nosso pacote de midis gaúchos. A gente sabe que a maioria dos teclados não tem os ritmos que nós precisamos aqui no sul, então eu resolvi fazer esse pacote para facilitar a nossa vida. E o pacote é compatível com qualquer teclado que aceite arquivos midi, seja no pendrive, seja no disquete, enfim. E no teclado você vai poder alterar a velocidade desse ritmo, o tempo dos ritmos. Cada ritmo desses tem aproximadamente 8 a 12 minutos de duração, então dá para fazer pupurri e tudo mais. E se alguém quiser personalizar algum desses ritmos ou solicitar um outro ritmo para o pacote, a gente está à disposição. Beleza? Vamos ouvir então! Beleza? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.